Muito bem-vindos a esse evento, queria aqui saudar a todas as mamães caxienses aqui presentes em nome da minha avó Rosário Gentil, sempre foi uma mãe presente, sempre foi uma mãe dedicada não só aos seus filhos, mas também aos netos e quando a gente realizou voltar a esse evento ela não abriu mão de ajudar, de ir atrás, de resolver todos os problemas para que esse lindo evento seja realizado como está sendo hoje então, mesmo depois desses dois anos muito difíceis, que foram esses anos da Covid nós voltamos a esse evento ao deputado José Gentil, que é o eterno deputado das mães, juntamente com o meu pai, Thalmy Rosa que ambos voltaram a ter esse evento do dia das mães há anos atrás um evento que já vinha há mais de 20 anos acontecendo e eu tenho certeza que de onde eles estão eles estão muito felizes pela família Gentil ter dado continuidade à realização desse evento aqui em Caxias e é um evento que já está marcado no calendário caxiense um evento de muita alegria, um evento de muita confronto, uma verdadeira confronto da realização queria agradecer também a toda minha família, a família Gentil, por todo comprometimento por nos ter ajudado a realizar esse lindo evento, ao meu tio Fábio, aos meus irmãos aos meus primos, a Daniela, a minha prima Amanda Gentil também, que me ajudou bastante e a todos os meus familiares, queria agradecer também a comissão organizadora do fundo do meu coração, que me ajudou bastante também a organizar esse evento, se dedicou passou o salo, perdeu esse final de semana para me ajudar, para a gente hoje conseguir fazer esse lindo evento e quero dizer a todas as mamães caxienneses, que o mês de maio é o mês de...